Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, gente linda, aqui em Portugal hoje é um domingo e está sim, chuvoso, deixa eu deixar o céu aqui entre os prédios, tá? Churiscando, olha lá embaixo, o chão tá molhado, tá daqui, essa é uma visão da minha varanda, olha essas lolas tão lindas, né? Eu quero fazer vídeo pra vocês, mas eu não sei se eu vou ter essa claridade maravilhosa aqui na varanda de lá, eu vou tentar fazer nem que for na cozinha, porque eu tenho os replantes pra fazer hoje, isso gente, esse vasinho aqui, olha, são as minhas flores de maio, de outubro, não sei bem qual são, já fiquei confusa de novo, que estão florindo, mas ao mesmo tempo não estão muito felizes, estão soltando as galinhas, eu não sei bem o que é isso não, olha lá que bonitinhas que elas são, então tá, é isso, eu vou sair aqui fora só pra mostrar o tempo pra vocês, caso a imagem não tiver muito clara, muito, se sair assim escura, pra vocês entenderem, dá um desconto, olha a cebola ornamental que veio do Brasil, que coisa mais linda, e já tem filhinhos ali, viu? Eu vou tirar desse vaso e vou colocar de novo no vaso pendente, porque esse vaso caiu, ó, e quebrou, tá vendo? E essa aqui é uma outra que eu tenho, de bulbo, que não é cebola, sabe? Mas é tão linda, elas têm muitas espécies, essa família. Aqui em Portugal não tem a cebola ornamental, mas nós temos essas albucas, eu acho que é, que nome, as albucas, olha essa aqui, que gracinha, todas são de bulbos também, muito bonito, né? Deixa eu ver o que que aconteceu aqui, olha que gracinha, ah, me diga. Eu, como vocês estão vendo, tô com pouco espaço, esse aqui é o meu xodó, gente, essa plantinha desde que ela chegou da Irlanda, ela mantém sempre o tom rosa, né? Tá muito maravilhosa. Essas aqui são as minhas outras estrangeiras, que estão aqui nesse vasinho, essa aqui parece a Letícia, mas não é, viu gente? É menorzinho, ó meu dedo. Essas aqui são tudo bebezinhas, pequenininhas, elas ficam mesmo pequenas. E pronto, então eu vou tentar gravar lá na cozinha, tá bom? Vamos ver se vai dar certo. Já, já, eu volto. Então, vamos lá, meu povo, fazer o nosso replante. Vou fazer esse joguinho aqui, ó, de colocar no parapeito da janela da cozinha, com temperinhos. Minha filha escolheu esse, que eu acho que é manjericão, e esse que é hortelã. Ela disse que quer salsa, mas ela não encontrou ainda. Então, um dos vasinhos eu vou enviar pra ela só com o substrato. Então, vamos lá. O que que eu fiz primeiro? Eu já tinha esses cachepôs, que estavam sem uso. Nós até cogitamos de furar ele e plantar direto aqui, mas eles são de lata. E isso que tem aqui por fora é decopagem. Então, não convém molhar muito, que estraga mais rápido, né? Então, nós vamos fazer eles de cachepô mesmo. Aí, eu tive que achar vasinhos, que encaixavam dentro deles assim, bonitinho, e ficasse um espaço. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ali, entre o fundo do vaso e o cachepô, que é pra ele poder não ficar molhado o tempo todo, e apodrecer as plantinhas, né? Então, o que nós vamos fazer? Vamos pôr de lado agora o cachepô, vamos pôr ali. Vamos tirar do vasinho do supermercado. Gente, essas mudinhas a gente compra no supermercado, viu? E até são bem baratinhas, por acaso. Vamos deixar o máximo do torrão que a gente conseguir, porque assim ela não sente muito o replante, nesse caso, né? Então, vamos deixar ela aqui quietinha, pronto. E vamos pôr o meu preferido, que todo mundo sabe, no fundo do facinho. Não só porque eu gosto mesmo, porque eu tenho também bastante. Porque eu e o meu marido, a gente não é muito moderno, sabe? E a gente gosta do café passado na cafeteira, do filtro Melita. A gente não gosta daquela coisa de cápsulas. Então, eu acho muito bom, porque aproveita uma coisa que ia ficar no lixo, né? Que são os filtros usados. Carvão. Pode pôr pedra, pedriscos. Pode pôr... Ai, tem imensas coisas que pode pôr no fundo do vaso. E até mesmo isopor, que eu já falei pra vocês. Olha, esses pedaços de isopor que a gente encontra, às vezes, que vem nos elétrons domésticos, pedaços grandes, assim. Aí, a gente pode partir eles, que são molinhos, e colocar aqui. O isopor, em matéria de natureza, de meio ambiente, é até preferível usar ele do que o carvão. Porque o isopor, além de ser de graça, né? Você pega em qualquer lugar, ele vai... Quando ele vai pra natureza, ele não consegue ser absorvido pela natureza, entende? Então, essa é uma maneira boa de usar uma coisa que ia ficar atrapalhando lá no meio ambiente. Então, vamos fazer isso com os três vasinhos. Lembra que... Lembrando que um deles não vai ter nada plantado, que tá esperando vir o que a minha filha quer, que é salsinha. Eu sugeri pra ela da gente plantar semente. Mas ela tem razão numa coisa. Comprar, sim, é mais fácil, né? Já vai usando. Até a semente crescer e tudo. Às vezes até pode não dar muito certo. Essas aqui já passaram o ciclo de vida delas, enfim. Eu fiz umas experiências ontem, por pura curiosidade, né? Mas fiz. Que foi plantar... Lembra que eu tinha falado pra vocês que eu tinha plantado tomate no vaso? Pois é. Eu, quando tirei a mudinha do tomate do vasinho e passei pro vaso... Eu tirei muito novo. Era muito bebezinho. Tinha que ter mais folhinhas pra poder suportar o replante. E morreu, gente. Morreu. Eu tenho que contar pra vocês, porque vocês sabem que eu não escondo nada, né? Eu compro tudo pra vocês. Morreu bem morridinho. Não morreu pouco, não. Morreu tudo. Mas, eu aprendi uma lição com isso, sabe? E depois tem o tempo certo pra plantar tomate também, né? Então, eu não sei se agora, nesse frio, o tomate vai gostar. Será que o tomate gosta de frio? Quem tiver aí me ouvindo e puder me dar uma luz, porque eu queria realmente um pé de tomate no meu jardim, na minha varanda. Eu e o meu marido gostamos muito de tomate. E voltei a plantar cebola. Ah, não. Cebola não. Batata. Tinha umas brotando aqui, que tinha uns brotos bem grandes até. Eu falei, olha, sabe uma coisa? Eu vou plantar de novo. Eu acho que tinha que ter menos. O vaso não é muito grande, sabe? Mas não pode ser porque o cachepô não comporta, né? Mas não faz mal. Vamos ver o que a gente consegue fazer, né? Então, é isso, meu povo. Eu tô tentando fazer uma horta. Ter um galinheiro, eu já sei que eu não posso ter, né? No apartamento. Que era meu outro sonho. Ai, gente, é tão gostoso, né? Dar milho pra galinha. Depois ir lá, recolher o ovinho da galinha. Ah, é tão bom, é tão bom. Muita gente fala assim, ah, é uma delícia colher as coisas que você planta, né? É verdade. Mas é uma delícia também o processo de plantar. De colocar semente ali e ver ela se desenvolver. Eu acho que é uma coisa muito boa. Faz muito bem. Eu tô achando que tem um raminho aqui. Essa folhinha tá meio triste. Eu vou tirar ela pra ela não deprimir as outras. Pronto. Não mexer no torrão. Não mexi. Adicionei mais substratos aqui do lado, né? Pra ficar joinha. Vou por aqui. Espero que fique bem, né? Agora é a vez do hortelã. Aqui eu já sei que tem que ser com menos ou carvão menores ou pedrinhas menores. Vou até tirar o isoporto também, o carvão. Vou deixar só um pouquinho de carvão. Porque senão não vai dar certo, sabe? O hortelã, ele é um pouco sem vergonha, né? Eles sabem que ele nasce bem, ele vai bem em qualquer lugar. Mas a gente não sabe quanto tempo que ele tá lá no supermercado, né? Então é sempre uma incógnita. E eu vou tirar um pouquinho desse... Ai, gente. Pensa no cheiro delicioso. Meu pai, que delícia que é o cheiro do hortelã. Agora eu vou pôr aqui assim. Tirar aqui esse carvãozinho. Pôr mais um pouquinho de substrato. Ah, filhinho, não cai, meu amor. Fica firme. Firme, ô futebol. Por falar que futebol é copa, né, gente? O povo tá aí se matando por causa de jogo. Ah, meu Deus. Né? Eu não ligo nada, não. Ai, não ligo mesmo. Nem sei quem joga com quem, nem quando joga. Mas pronto, né? Cada um gosta do que gosta. Ai, vamos ver. Parece que ele tá ficando mais firminho assim, né? O que vocês acham? Aqui, ó, o hortelãzinho. E... Tá meio esquisitinho. Não tá nada, Cléo. Ops, benitinho. Agora eu vou fazer o outro vasinho, que é só pra deixar pronto, pra quando vier o... A plantinha que ela quer, né? O temperinho que ela quer, tem a mão. Eu também gosto muito de salsinha. Por acaso, deve ser hereditário. Mas eu gosto de tudo. Eu só não gosto muito, assim... Eu ponho pouco, quando eu faço alguns pratos, que é gostoso pôr. É pimentão. Pimentão, né? Eu não acho muita piada em pimentão, gente. Sinceramente. Eu tava pensando ontem, se eu tivesse, assim, um sítio, qual seria as coisas que eu queria plantar. A primeira coisa que eu queria plantar eram frutíferas, sabe? Acerola. Aqui em Portugal não tem acerola, gente. Acho que se tiver, tem polpa pra vender no supermercado. Mas eu ia querer acerola. Eu ia querer manga, jaca. Jaca também não tem. Só tem na lata, no supermercado. E muito raramente a gente acha. Mas eu amo. Eu queria no meu quintal. Bananeira, gente. Eu ia querer pelo menos um pé de cada espécie, porque eu amo todo tipo de banana. Aqui tem uma deliciosa, que é a banana da madeira. É um pouquinho mais cara que a outra, né? Mais uma banana que eu tô morrendo de saudade que tem no Brasil é a banana maçã. Aquela pequenininha. É boa, né? Olha, gente. Ficou pronto. Benitinho, né? Esse do meio vai ficar vazio por enquanto. E vamos ver como é que essas que a gente plantou hoje vai se comportar. Eu não vou regar já, porque elas estavam bem úmidas. Então, eu rego mais tarde. E vou colocar ali naquele cantinho onde bate sol. Bom, então, esse foi o vídeo de hoje. Oi, gente. Tô gravando na cozinha. Tá muito frio lá fora. E tá escuro também. Um beijinho grande. Quem ainda não se inscreveu nos meus vídeos, por favor, se inscrevam. Curtam, curtam, ajuda tanto o meu canal a crescer. Tá crescendo a passo de tartaruga. Eu sei que tem que ter paciência, mas, meu povo, se vocês assistiram e gostaram, dá o joinha. Um beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus. Se cuidem, tá? Tá dando umas gripes muito fortes aqui em Portugal. Se cuidem. E é isso. Um beijo grande. Mua!